E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Radiata Stories. Hoje vamos recrutar a Leona. Você sabe quem levou o manuscrito Voynich? Eu gostaria que eles devolvessem. Vamos falar aqui com a recepcionista. Onde está o manuscrito Voynich? Manuscrito Voynich. Aguente, deixa eu ver se consigo lembrar. Ah sim, foi levado pelo Sr. Aldo do Teatro Venkor. Já faz 100 dias desde que ele pegou. Eu me pergunto se ele esqueceu que ele tinha isso. Oh céus! Muito bem, agora vamos falar com ele. Você está com o manuscrito Voynich, não é? Manuscrito Voynich? Ah, você quer dizer o livro que eu peguei emprestado de Varef? Já terminei ele. Você pode pegar emprestado se quiser. Perfeito, agora vamos voltar e levar isso para a Leona. Já estamos aqui, vamos falar com ela. Esse é o manuscrito Voynich? Parece com ele. Estou tão feliz que foi devolvido e não perdido. Hum, você terminou de ler? Se sim, você vai devolvê-lo? Aqui. Hum, mesmo? Bem, eu vou devolvê-lo para a biblioteca quando terminar. Agora vamos falar com ela novamente. Agora tudo o que eu preciso é do livro dos anjos. O título em si é tão magnífico. Meu irmão me pediu para ler. Tenho certeza de que isso vai me ajudar muito. E agora vamos lá procurar o livro dos anjos. Para isso, galera, nós estamos aqui no castelo dos Algendars. Onde nós fizemos aquela missão de Alien Monster. Vamos descer aqui. Na primeira cena aqui do castelo é onde nós enfrentamos aquele Alien. É mais conhecido como Archdemon. Agora nós descemos aqui, vamos por este corredor. Vamos mais adiante. E ele fica bem aqui, ó. Feito isso, vamos falar com ela novamente. Hum, esse é o livro dos anjos? Sim, você quer isso? Hum, sério? Eu posso realmente ter isso? Mas não é como se eu merecesse. Bem, seu irmão esquisito me ajudou há um tempo atrás. Você conhece meu irmão? Entendo, muito obrigada. Se houver algo que eu possa fazer, por favor, não hesite em me chamar. E aí conseguimos adicioná-la. O irmão dela é o Master Genius. Perfeito, galera. Agora estamos aqui no Instituto Varef. Vamos falar com Ardolf. Nós estamos aqui do lado do laboratório. Vamos entrar nesta porta. Vamos falar com ele. Ah, é você. No momento certo. Deixe suas roupas lá. O quê? Você derrotou o arquidemônio. Eu preciso realizar testes para ver como você foi capaz de fazer isso. De jeito nenhum. Não? Que tal registrar-se como um doador de cadáveres de Varef? Se você morrer, poderíamos usar algumas partes do seu corpo. De jeito nenhum. Vai ser um desperdício terrível se você morrer no deserto ou em algum lugar. Eu vou junto com você, ok? Que belo recrute, hein? Perfeito. Agora vamos recrutar o Derek e o Félix. Sim, você está procurando alguém. Vamos falar com a coruja novamente. Pois é ela que vai liberar esses dois personagens. Eu ouvi sobre a reunião de Curtis. Eu esperava que evitássemos uma guerra entre os humanos e os não humanos. Mas se é isso que sua majestade quer, não tenho escolha se não aceitá-lo. Eu mesmo não posso ser de muita ajuda nesta forma. Então pedi a Félix e Derek para acompanhá-lo. Beleza, vamos falar com o Derek. Você é o representante da guilda? Então você deve ser Jack. O presidente já falou comigo. Eu vou cooperar com você, como representante da Varef. E aí adicionamos o Derek à lista. Vamos falar aqui com o Félix. Você é o cara de Varef, certo? Sim, o presidente já falou comigo. Mas por que eu? Muitos dos outros magos têm mais tempo em suas mãos. É, amigão, você foi escolhido. Beleza, agora vamos falar com o Dimitri. Ah, obrigado pela ajuda com o Arquidemônio. Eu vou escrever um livro. Eu já decidi sobre o título. Você quer ouvir? Na verdade, não. Será a grande e perigosa aventura de Jack. Sim, está certo. Eu simplesmente me apaixonei pelo jeito que você lutou. Eu quero que todos saibam o quanto maravilhoso você é. Eu quero fazer um documentário com você no papel principal. É, o Jack está com muitos fãs pelo mundo. Bem legal, né? Vamos para o próximo recrutamento. Bom, galera. Isso daqui é um pré-requisito para um recrute futuro. O quê? Você parece incomodado. O que está errado? Não me diga que você foi demitido de novo. Eu falei com o Gawain. Oh. Mana, como você pode estar tão calma? Ele matou o pai. Ele matou o nosso pai. Eu vou pegá-lo na próxima vez que eu ver. E é isso aí. Bom, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Nós nos encontramos no próximo episódio. Valeu. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí